Banco Banrisul anunciou que irá pagar dividendos complementares do exercício de 2022, no valor total de R$ 14.826.504,37, sendo que o valor unitário por tipo e classe de ação será de R$ 0,03 por ação ON, R$ 0,03 por ação PNA e R$ 0,03 por ação PNB. Serão beneficiados os acionistas que estiverem inscritos nos registros da sociedade na data de 3 de maio de 2023, data da declaração, passando as ações a serem negociadas e direito aos dividendos a partir de 4 de maio de 2023. O pagamento ocorrerá em 19 de maio de 2023 pelo valor líquido de R$ 0,03 por ação, conforme legislação vigente. Inscreva-se no canal para receber mais notícias como esta.